Tem que mandar o beijo também? Tem que mandar o beijo também. Beijo grande e a rasa dos treinos. Porra, agora saiu o modo que o meu carlinho. Rafa, treinei pesado ontem. Hoje tô toda dolorida. Eu queria saber, pra você, o que é pior no dia seguinte com um treino intenso de perna? Subir a escada ou sentar e levantar da cadeira? Eu acho que sentar e levantar da cadeira é pior. Isso é que vou aguentar mais a perna. Mas e aí, o que você vai treinar no dia seguinte? Normalmente eu vou treinar os períodos. Beleza, excelente. Essa é sempre a melhor opção. Você treinou um padrão, um segmento, no dia seguinte, tenta treinar o outro segmento. Porque ele precisa de recuperação. O seu benefício do treino ele vem muito mais no descanso do que necessariamente quando você tá fazendo. O exercício é o estímulo. Quando você dá a recuperação pra ele se recompor, aí sim você tem a melhora e o benefício, não é assim? Aí você tem a reconstrução das células. É, eu costumo falar que o treino é a causa e durante o descanso, né? Aporta-se o efeito. Exatamente, essa é a ideia. Mas uma dúvida muito, muito comum é eu preciso ficar valorida no dia seguinte pro treino ter valido a pena pra ser um treino intenso? Ou não? É, esse é um debate bem interessante, assim, né? Ao mesmo tempo que é importante, né? Você ter um sinal de que o treino foi eficiente e o dolorido é um desses sinais, ele não é obrigatório. Principalmente pra quem já treina muito tempo. Normalmente quem treina mais tempo tende a não ficar tão dolorido. Além disso, existe um componente genético também. Tem pessoas que ficam mais doloridas, tem pessoas que ficam menos. Hoje em dia é muito difícil eu ficar dolorido. Não sei você, né? É, pra mim é bem difícil, né? É, tem que ser um treino muito desafiador, muito diferente daquilo que eu tô acostumado pra eu ficar dolorido. Senão, eu treino, sinto alguma coisa, mas no dia seguinte tô normal, eu poderia treinar de novo e a gente vai dando os intervalos pra que o corpo possa se adaptar ao estresse que a gente tá impondo aí. É, e também existem outros sinais de que o treino foi intenso. Por exemplo, pode ser que você não fique dolorido, mas você sente um peso nas pernas, né? Você não se sente pronto pra repetir aquele treino no dia seguinte, talvez nem dois dias depois. Exatamente. Mas quais são os outros sinais de que o seu corpo tá respondendo aos treinos? Assim, e de que também não tá na hora de você repetir aquele treino? Normalmente, né? Normalmente, quando um treino bem feito, bem elaborado, em que você faz bem alguns movimentos, em que você executa bem alguns movimentos, ele não vai te dar dor. A não ser que você exagere. Tudo que você faz demais, o seu corpo começa a sentir. E o tendão, ele não se adapta igual o músculo, por exemplo. Ele tem uma característica diferente. Então, a gente costuma dizer, principalmente pra quem tá começando, o que você fez. Too much for sonho. Você fez muito, muito cedo. Podem ser outras coisas, mas é comum a gente começar a treinar demais, exagerar alguma coisa, sentir o joelho, sentir um pouquinho de coluna, quadril. Isso sim, é um sinal de que, com certeza, você tá exagerando. Um outro sinal também é de que, por exemplo, tem quem tem uma série ABC na academia. Sempre que ela vai repetir a série pela segunda vez, o rendimento dela é muito pior do que da primeira vez naquela semana. Isso também pode ser um sinal de que, que tá tendo muito pouco o pitch trade. A ideia que você reproduziu o que você fez no início da semana, no final da semana, tem uma série de aspectos que vão contar. Um deles é o estresse que você gerou no primeiro treino. O outro é o estresse que você gerou no seu dia a dia. Se você não dormiu, quando você já se torou, se você não se alimentou direito, tudo isso vai interferir o treino seguinte. Mas sim, se você conseguiu manter, é tudo controlado, e chegou no segundo treino da semana, você fez segunda perna, terça, costas, quarta, peito, e na quinta-feira vai treinar a perna de novo, e não tá conseguindo pegar aquele peso, mesmo sem ter ficado dolorido, provavelmente, em algum momento aí, você tá exagerando, né? Tem alguma coisa que não tá indo tão bem. Porque o seu corpo tá precisando de mais tempo. Isso também não é um problema não. De repente, se você quiser dar a quinta-feira de descanso, pra dar a recuperada no sistema, tem vários protocolos de treino que funcionam assim. Você treina dois, três dias, descansa um, treina dois, três dias, descansa um. Ou pode fazer uma outra atividade, ou seja, força. Excelente opção também. Vai fazer uma trilha, vai jogar um tênis, vai ser rápido, vai fazer outra coisa. Eu gosto muito do jeito que eu dou off, assim, o meu off, normalmente é fazendo uma trilha ou fazendo stand-up. Esse é o off. Esse é meu off. E última coisa, em relação a anti-inflamatório, a galera usa muito pra amenizar as dores, principalmente quem tá começando. Toma ou não toma? Vamos lá. Tudo que a gente faz no nosso corpo quando a gente treina é gerar uma sinalização. Uma sinalização molecular. Por exemplo, treinei força, eu gerei uma sinalização ali. pro meu músculo. Essa sinalização, ela veio através de uma tensão mecânica que eu apliquei, de um dano muscular que eu fiz e de um estresse metabólico. Esse estresse metabólico tá muito relacionado à inflamação do local. O dano muscular também. Então, eu dei esse sinal pro meu corpo. Ó, gerou isso aqui tudo. Vamos recuperar esse sistema através de síntese proteica, isso e aquilo. Se eu interrompo o processo, ou seja, se eu dou um anti-inflamatório que interrompe o processo no meio, ele não vai continuar esse processo adaptativo. Ele não vai continuar fazendo o que ele tem que fazer. Então, você provavelmente interrompeu tudo aquilo que você queria. Você provavelmente vai gerar, né, uma redução na tua resposta. porque você não deu continuidade a um processo que deveria ser normal pro corpo. Então, o que eu percebo com isso? Se você ficou dolorido a ponto de ter que tomar um anti-inflamatório, ou seja, muito além do normal, talvez você esteja exagerando no trem, né? Melhor dar uma segurada, dar um passo atrás. Porque a ideia nunca é interferir os treinos no seguinte, nunca é interferir na sua vida quanto você tem que tomar remédio. Particularmente, eu sou bem contra remédio. Eu odeio remédio. Pra mim, remédio são para situações pontuais. Então, não importa qual for. Pode ser de dor de cabeça, pode ser qualquer coisa, mas, assim, pra mim, você só tem que usar isso em situações pontuais. E esse é um grande exemplo. É melhor diminuir o treino e não ter que tomar remédio do que continuar treinando muito pesado e ter que tomar remédio pra conseguir dar continuidade ao que tá planejado. Entende que, assim, o exercício é um remédio. O próprio exercício já é o remédio. Só que você tem que dar a dose certa, acertar na dose pra não ficar dolorido demais ou pra não ter sido um estresse muito grande. E o principal, perseverança, né? Dá um gászinho no início que depois você vai ver que vai fazer a diferença, vai sentir falta e vai querer fazer cada vez mais. O Rafa é personal aqui no Rio, né? O estúdio dele fica na Barra. Eu vou botar o endereço aqui embaixo pra vocês conhecerem. A gente tá na baranda do estúdio, essa pista aqui aqui no estúdio mesmo, tá? Pouca coisa. Malhar com essa... Treinar com essa vista aqui quem não quer, né? Procura o perfil do Rafa que ele já te mostra lá todo o leque de estudos sobre todos os assuntos possíveis. Parece uma máquina, ele não dorme. E eu tento dar um pouquinho de bom senso também, né? Que eu vejo uma galera, meu irmão, perder a linha, assim. Pega um estúdio, acha que aquilo ali é a verdade absoluta, só funciona aquilo e nada mais adianta. E eu tento trazer um pouco de bom senso na questão do treino. Não existe uma verdade absoluta no lugar também. Consenso é a base de tudo, né? Então, é isso. Beijo grande e a rasa dos treinos. Porra, agora saiu o móvel que o meu carinho. E aí Tchau.